Alô, ouvintes da Rádio Sonora, 98,7 FM, São Paulo e América Mineiro em processo de aquecimento. Daqui a pouquinho, 20 e 30, a melhor transmissão do Rádio Esportivo Brasileiro, São Paulo e América Mineiro. São Paulo vem de uma vitória diante do Atlético Boi Mense, aqui mesmo, no Morumbi, 2x1, e o América, diante do Corinthians, 1x1, na Nelquimica Arena. É daqui a pouco, Rádio Sonora, 98,7 FM.